Cleane e Lousanira eram pura ansiedade minutos antes de entrarem na sala de cinema. Estou muito ansiosa, ontem quase dormi, já era para ter vindo, mas não deu para vir. Eu estou na expectativa que diz que é melhor do que o um ou dois. Segundo as pessoas que já assistiram, me falaram que é muito melhor do que o primeiro. Andressa e Eliane gostaram tanto do filme, que no domingo reuniram amigos e família e foram ao cinema assistir pela segunda vez. Fiz questão de trazer meus amigos, familiares, porque é um filme muito inspirador, né? Te incentiva a ser melhor. Achei espetacular. O primeiro e esse segundo, nossa, é assim, é um aprendizado, né? Nada a Perder 2 é o segundo filme baseado na série de livros, escrita pelo jornalista Douglas Tavolaro sobre a vida de Edir Macedo. Enquanto o primeiro filme mostra a busca espiritual de Edir Macedo desde a infância até o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus, a continuação foca no crescimento da Universal pelo mundo. O filme está em cartaz em mais de 800 salas no Brasil. Para o Denis, o filme tem o importante papel de levar ao público brasileiro verdades sobre fatos que marcaram a trajetória da Igreja Universal. Mostra todas as verdades. As verdades estão vindo à tona. E quem estava falando a mentira vai ser envergonhado. No sábado, a expectativa para ver Nada a Perder 2 congestionou as entradas dos cinemas de Goiânia. A estimativa é que o filme bata a marca de mais de 12 milhões de espectadores que assistiram o primeiro filme. O Bispo é um exemplo para a gente de superação. E eu tenho certeza, sim, que é um filme que traz uma mensagem muito positiva. É um filme que é algo verdadeiro. É a vida do Bispo Macedo. Por isso que, então, essa multidão toda chama realmente a atenção da gente. Nas filas, pipoca e ingressos nas mãos. E muita ansiedade para ver os desafios de Edir Macedo diante de injustiças. Todo mundo odeia a gente agora. Eu já disse mais uma vez que nunca seríamos na unidade. Denúncias, perseguição, a dor da morte da mãe, o desabamento do templo em Osasco com um grande número de vítimas. Quando, para muitos, a Universal não teria mais como se reerguer, Edir Macedo se agarrou à fé e deu a volta por cima a partir de uma peregrinação até o Monte Sinai. E essa é uma das mensagens mais fortes do filme. Um homem que passou por tantas dificuldades, tantas lutas, com certeza eu vou me identificar com muita coisa, né? E com isso trazer aprendizado também para o meu dia a dia, para a minha vida. Com certeza eu vou aprender muito. Cheguei onde eu estou pela minha fé. E é ela que vai continuar a me guiar. E aí E aí